Presidente da Argentina, Alberto Fernandes, anulou o decreto de seu antecessor, Maurício Macri, que previa a venda de ativos do setor elétrico. O pacote de desestatização possibilitava o repasse das centrais térmicas em Senada de Barragã e Brigadeiro Lopes à iniciativa privada, que foram cedidas em 2019, além das termoelétricas Manuel Belgrano 1 e 2, localizadas na província de Buenos Aires e José de San Martín, na província Santa Fé. Macri tentava capitalizar as empresas e se desfazer delas no futuro. No ato administrativo, Fernandes restabeleceu ainda a compra de gás natural da Bolívia por 200 milhões de dólares, que havia sido suspensa durante a gestão anterior. Temos um minuto, Fiusa. Olha, o que nós estamos vendo na Argentina, infelizmente, é um modelo perfeito de destruição. Existe uma coisa chamada administração pública, embora seja quase que antipático falar disso, porque é chato, não é tão emocionante como a CPI circense, mas existe uma coisa chamada administração pública. E você, aí, através deste prisma, é que você pode analisar o que é um presidente, o que é um governo, e não por frases soltas, etc. O que o Fernandes, o poste da Cristina Kirchner, faz é uma perfeita destruição do Estado argentino. Ele conseguiu, por exemplo, em relação ao equilíbrio fiscal, ele começou por aí, ele colocou a Argentina, de fato, como dependente de credores, aos quais ele ameaça o calote. É uma sociedade que vai ficando refém das ajudas possíveis de instituições multilaterais, e ele se diz estatizante. E esta medida, por exemplo, é uma medida estatizante. Mas ele não está fortalecendo o Estado, ele está enfraquecendo o Estado. Nós temos uma demonstração perfeita da destruição do Estado por dentro. Então, nem é estatizante isso, isso é um modelo de destruição. Um minuto, Zé. Dois tiros nos pés dos argentinos. O primeiro é o econômico. Evidentemente, a Argentina não tem recursos, não tem capital para investir, num momento assim, nas empresas. As empresas precisam de modernização, precisam de capitalização. O Estado não tem. Por outro lado, quando se fala de descapitalização, transmite uma ideia, assim, horrorosa para o exterior, de que não há estabilidade jurídica. E que, se alguém, se uma empresa for investir lá, pode ser que, no futuro, um outro presidente argentino venha e cancele o que já foi pactuado, o contrato perfeito assinado de capitalização e de privatização. Ou seja, é, sim, um projeto de caos maior ainda no futuro para a Argentina. Não só nesse setor, mas pela mensagem grave que transmite.